Se você viu a imagem de capa desse vejo, deve estar pensando assim, nossa, uma imagem de Cristo submerso deve ser de um local que foi da época do cristianismo, milhares de anos atrás, em que esse local foi tomado por águas e a estátua ficou submersa. Aquele clima de cidades submersas, antigas, foi o que eu pensei também, quando eu vi essa estátua eu pensei bem nisso, nossa, deve ser uma cidade submersa pelas águas, uma cidade antiquíssima, só que Jesus Cristo não é tão antigo, não é um negócio que vai até Atlântida, até os tempos imemoriais da Suméria para trás, Jesus Cristo é até recente, dois mil anos atrás, então como que pode uma estátua submersa de Cristo? E é uma imagem fascinante, para quem tem interesse pelo cristianismo histórico, pelas belezas do cristianismo, uma estátua submersa de Jesus é um fato muito interessante. Então eu resolvi pesquisar mais a fundo essa imagem, descobri outras imagens do mesmo assunto e algumas filmagens também e a história completa, que eu vou contar aqui para vocês agora bem rapidamente. Essa estátua se chama Cristo of the Abyss, em italiano seria Cristo degli Abissi, é uma estátua de bronze submersa de Jesus Cristo, cujo original está localizado no mar Mediterrâneo, fora de San Frutuoso, entre Camogli e Portofino, na Riviera Italiana. Vários outros moldes da estátua estão localizados em outros lugares no mundo todo, tanto debaixo d'água e em igrejas e museus. A estátua de bronze original foi colocada no mar Mediterrâneo em 22 de agosto de 1954, a cerca de 17 metros de profundidade. Foi esculpida por Guido Galetti, baseado em uma ideia do mergulhador italiano Dullio Marcanti. A estátua foi colocada perto do local onde Dario Gonzatti, o primeiro italiano a usar equipamento de mergulho, morreu em 1947. Ele descreve Cristo oferecendo uma bênção de paz, com a cabeça e as mãos levantadas para o céu. Devido a crescente quantidade de corrosão e o crescimento de crustáceos, a imagem foi removida da água e restaurada em 2003. Uma de suas mãos, que tinha sido arrancada, possivelmente por uma âncora, também foi substituída. A imagem foi devolvida à água com uma nova base em 17 de julho de 2004. Então, essa é uma curiosidade que estou trazendo aí para vocês, chamado O Cristo do Abismo. Essa estátua colocada debaixo d'água, que ela é interessante, é curiosa, é bonita. E acho que é do interesse de todos ter conhecimento sobre esse fato, o fato da nossa história moderna. Ela foi colocada na água em 1954. Ok? Então, estejam atentos para novas informações, novas curiosidades, assuntos e temas interessantes. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.